É, meu nome é R.A. Ô, prazer, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, então não é uma fala de pai pra filha ou de... De pai pra filha. De adiota pra... Não. Não? Pra pai pra filha? Tesouro direto. Tesouro direto? Então vai. É. Você é um banco. Sou um banco. Banco do Rodrigo. Hum. Eu quero fazer um investimento com você. Investir em mim? Isso. Ah, você quer investir em mim? Hum. Eu tenho. Quantos? Tenho 200 reais na minha carteira. Uhul! Próspero! Eu vou colocar 100. Hum. Que você tava precisando de nota. Eu vou te dar 100. Calma aqui, segura aqui 100. E você vai me pagar 100 com juros. Mas é, você vai me dar... Bota o meu teu um gol. Você vai me dar 100? O senhor não falou que queria 80? Ah, vai. E vou querer com juros. Com 100 por quanto? Eu tô te emprestando e vou... Igual ele faz com você. Ah, tá. Aí você quer... E quanto que é o seu juros? Isso aí. 150, né? Ah, tá certo. Tá certinho. Tem que ser esperta, né? Cada 100... É a metade que nem você fazia. Pra lembrar, não? Não, é, não. Que eu tô cada... Não, 100%. Então ele corre quanto pra você. Tá certo. Isso aí. Investir o seu dinheiro, né? Sim. Cada 100... Deixa a máquina jogar um pouquinho aqui. Alana, deixa eu ver aqui. Cada 100, se emprestar por linha, a gente te dá 50. Não. Tipo, não. 150. 150, é isso. Concordo. Certinho. A gente precisa de 800 semana passada. Então, 800 dá 100, 200, 300, 400, 500, 800, né? 500 e 600. É, 800. Então, caso dá 100, você tem que dar 50. Então, você tem que dar 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Então, tipo, 800, 800 mais 400, 1.400. Eu achei que você... Por isso... Não, pera. É por isso que eu falei que era de pai pra filha. Calma. Então, você devia só uma parcela. É terminar mês que vem. Então, para dar 1.400, você tem que pagar mais umas 3 parcelas. Gostei. Viu? Que legal. Por isso que eu falei que era de pai pra filho. Viu? Então, tá certo. De pai pra filho, né? Tem 1.400, né? Não. Aí que vem... O pulo do gato. ... a gente sabe. É. Isso seria, se fosse de... Negociador? ... pra banco. Ah. Mas como é de pai pra filho, eu vou te emprestar isso, me manda no Pix. 100 por 100? É. Ah, tá. Então, tá. Viu? Não é. Eu sei lá onde ele tirou isso. Eu sei lá onde ele tirou isso.